Sexta-feira, 8 de novembro de 2024, esse registro aqui do alto, do ponto turístico religioso da cidade de Barbalha, é o padroeiro da cidade de Santo Antônio, para quem é católico, e aqui, essa manhã, mostrando para vocês, eu trabalho aqui próximo a esse ponto religioso, que é o bairro Alto da Alegria, Educação de Barbalha, fica bem aqui, nessa direção, eu parei só para registrar para vocês, Barbalha, Terveiros Canaviais, nesse sentido, vai para o Distrito do Caldas, Balneário do Caldas, ali tem um campo, mais infância, complexo mais infância, naquela direção, Parque da Cidade, dá para ver? Dá aqui o Parque da Cidade, é bem ali, Parque da Cidade, a Igreja do Rosário, dá para ver daqui, a Igreja de Santo Antônio, então, gente, olha, daqui, você consegue avistar o Barro Vermelho, que fica naquela direção lá no alto, o Barro Vermelho, enfim, esse registro, nessa manhã, de sexta-feira, para vocês, diretamente aqui, do bairro Alto da Alegria, Barbalha.